O que é isso que se costura na minha alma? Doce sutura, futura calma, que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho, Melhor viver nesta vida um sonho que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre chegar da hora, Eu peço, oh minha Nossa Senhora, Que estenda a mão sobre o meu país. Quem te implora é outra Maria, A Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, Quero ser feliz. O que é isso que se costura na minha alma? Doce sutura, futura calma, que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho, Melhor viver nesta vida um sonho, Que eu possa ver pelos olhos teus. Pois sabendo que um dia é sempre chegar da hora, Eu peço, oh minha Nossa Senhora, Que estenda a mão sobre o meu país. Quem te implora é outra Maria, A Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, Quero ser feliz. Quem te implora é outra Maria, A Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, Quero ser feliz. Eu também quero ser feliz. Eu também quero ser feliz. Eu também quero ser feliz. Nós, nós, nós queremos estar feliz. Obrigado.